A Associação Paz no Reconciliação A Associação Paz no Reconciliação La consegue a Libro Caira Alexandre Guzmão Romarie Alcaterre e a Reflexão Nacional O Espírito Reconciliação No Consolido Estado Ardatele Universidade Nacional Timor-Losa Eleusia Associação Paz no Reconciliação Quinta Semana Realiza Seminário Nacional O Tema Reflexão Nacional O Espírito Reconciliação No Consolido Estado Ardatele Objetivo Seminário A Libro Líder Caira Adotar a Nenho Serviço Ramutuc O Decriar Estabilidade e Paz No Nenho Roto Roto Contribuir Para Desenvolvimento e Ardatele A Associação Paz no Reconciliação Convida Líder Nacional Caira A Nessana Guzmão Romarie Alcaterre Maibela Consegue Ramutuc E a Ceremonia Refere A Nenho Roto Contribuir A Iniciativa Tenta a Líder Caira Maior Mas pronto Por razões E Dita Kina Ser Lama Mas A Caira Navema Mai A MIA A MIA A Garehe A MIA 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 A gente é muito feliz. A gente é muito feliz quando se recolhia o Malo. A gente cria um ambiente de paz, para a sua tranquilidade, para o seu desenvolvimento. Quando se recolhia o Malo, quando se recolhia o Malo. E não é que a gente desenvolveu ainda o dia que a precisa preocupação é a sua história. A intenção é convidar o líder nacional. Eu sou o Caíral Senana Guzmão, eu sou o Dr. Maria Alcatiri, eu sou o Dr. Ramos Horta, eu sou o Dr. Lobato, eu sou o Dr. Luiz Guterres. Eu estou convidado, mas o Dr. Luiz Guterres responde. Mas eu sou a carta de resposta, eu sou o Dr. Senana Guzmão, e nós estamos preocupados com a campanha presidencial agora. Presidente da República, Francisco Guterres Lohol Hateten, quando os problemas nos o líder nacional de Sira tem que turha muito também interesse para o domingo. Estamos muito com problemas, e estamos muito. Estamos com problemas, e nós temos para discutir. Discutir não são nenhum problema, nós não discutimos em particular. É uma barra que não interessa, o povo toma que não interessa. Daí é preciso boa vontade, precisa honestidade, precisa, não precisa ter abertura. Não é mal para discutir, que estou em ser negado, a tabela radia e ter raiva, a tabela radia e ter o povo nem morreu. Almeida dos Santos, bem-vinda se menis.